Fala galera, beleza? É um prazer estar aqui. Eu me chamo Jefferson Tomás, sou profissional de dança, coreógrafo, também sou DJ, mas a gente está aqui para falar de dança hoje. E eu me especializei na arte da dança de salão, que é uma dança linda em que a gente consegue ver a cumplicidade do homem, da mulher, ou seja, do homem, do homem, da mulher, da mulher, do casal. A dança dois, ela é para todos, ela é para todos. E eu estou aqui hoje para poder trazer um pouquinho do meu ensinamento. Esse ano eu estou completando 27 anos envolvido com a dança, trabalhando com a dança, estudando, aprendendo e ensinando. E hoje eu estou incobrindo de vir aqui passar para vocês um pouquinho desse meu ensinamento. Espero que vocês curtam bastante, né? Mas antes, eu vou fazer um releasezinho dessa minha história, porque tudo começou quando eu era fuzileiro naval. Era fuzileiro naval e de repente conheci a dança do nada. E num desses casos, num desses casos, eu descobri, após estar fazendo umas aulas de dança de salão, porque na esquina da minha rua, em Realema, aqui onde eu moro, tinha um pagode. E tinha um cara que chegou lá para dançar com a dama dele, esculachando no pagode. E eu, né, era o rei, meu irmão. Eu era o rei no pagode. Eu fazia meus passinhos ali. Depois eu vou demonstrar para vocês quais eram os passos que eu fazia para conquistar. Todo mundo, todo mundo ficava fazendo aquela rodinha. Eu me sentia o máximo. Um belo dia, né, apareceu um casal de dança de salão e parou tudo. E o pessoal, Jefferson, 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 tem que ver esse casal aqui. Quando eu olhei, estavam arrebentando. Imediatamente eu parti para fazer aula particular. Fui fazer aula particular e queria escolher o que queria aprender. Completamente errado, né? Já que existe toda uma sequência que eu vou falar para vocês do que é importante para quem decide começar a dançar. Rapaz, fiz aula particular e eu ia para o quartel, fazia aula particular. Nesse meio termo, descobri que tinha um baile no farol da ilha. Isso tem tempo, hein? Ó, 1990, blau, lá, eu estava lá no farol da ilha e eu estava dançando. De repente, um cidadão encostado assim, baixinho, que nem eu, me chamou e falou, posso falar com você? Eu falei, claro. Olha, queria perguntar a você se você toparia ser bolsista da minha academia. Eu estou com a academia aqui na Ilha do Governador. Vi a sua dança, achei que você tem mó gingado, dança bem pra caramba e eu gostaria que você fosse fazer aula comigo. Falei, pô, show de bola, mas onde que é a academia? Não, fica aqui. É o centro de dança Jaime Arocha. Ah, abri um Jaime Arocha aqui e tal, eu tinha acabado, conheci há pouco tempo o nome Jaime Arocha, Carinho de Jesus. E aí eu falei, ah, beleza, então me dá o cartão. O cara me deu o cartão quando eu vi. Jaime Arocha, escrito no cartão. Falei, você está com o cartão do Jaime Arocha? Não, então, eu sou o Jaime Arocha, velho. Eu sou o Jaime Arocha. Eu fiquei assim, todo bolado, que a pouquinho encostou a ex-esposa dele, que é também a minha mestra, Bianca Gonzalez. E eles começaram a rir da situação e pra lá eu iniciei meu trabalho. Junto com a Renata Peçanha, com a Dílio, que eram os responsáveis pela academia, ao qual eu tenho uma gratidão enorme por todos esses professores e todas as pessoas que me ensinam, tal qual todos os meus alunos, que todo aluno ensina o seu professor. Todo aluno passa pro seu professor num momento de desafio, num momento que a gente tem que encontrar caminhos pra que toda leitura do que a gente quer passar fique cada vez mais fácil. E esse é o objetivo. Que você consiga dançar sem esforço. Que você consiga curtir muito mais do que se preocupar. Porque quanto menos você pensa na hora da dança, é que mais flui o sentimento e a coisa realmente fica próxima do prazer. Então, pra gente poder começar essa aula, depois dessa história, em que eu era fuzileiro naval e abandonei tudo pra poder viver de dança, eu trouxe pra vocês aqui uma coisinha pra vocês poderem observar. Eu vou pegar aqui um quadro que eu fiz rapidinho pra vocês gravar. Tá aqui, ó. Tá bom aí a câmera? Tá pegando tudo? Então, ó. Estamos aqui hoje, né, dançando com o Jeff. Eu, que tenho 46 anos, né, estou nessa arte há 26 anos, faço 27 anos esse ano. Pra mim é um orgulho poder ter aprendido e ter chegado a essa conclusão mediante a esses anos de ensino. Não é possível, não é possível dançar sem que haja sentimento. Sentimento é uma coisa imprescindível pra que você possa dançar. Seja o ritmo que for. Seja o ritmo que for. Então, tudo tem que ter sentimento. Junto a esse sentimento, vem uma coisa chamada fundamentos. Vamos lá. O que que são os fundamentos? fundamentos. Fundamento é tudo aquilo que leva você a executar um movimento passando pelos obstáculos. O que que é isso? Obstáculo, postura. Então, a postura pra se dançar na dança é essa aqui. Na dança de salão, tá? Pum, tô com a minha postura. Essa postura serve pra que ritmo. Então, daí você já começa a ver como a coisa é complexa. Porque dança de salão significa dança social, regional, dançada 2. Então, qualquer dança a 2, seja de qualquer região e social, faz parte da dança de salão. Essa postura aqui cabe muito bem pro bolero. Muito bem pro bolero. Cabe muito bem pro samba. Pro início do samba. Cabe muito bem pro início de uma salsa, qual você tem que baixar. Mas, logo após, você tem que tomar outras posturas. Então, assim, a dança é uma interpretação constante. E a interpretação musical faz parte do fundamento. A postura faz parte do fundamento. O Mário Jorge, que é o mestre da dança de salão, falou pra mim que o segredo da dança é a condução. A condução faz parte do fundamento. Não é? O espelho, que se aprende no tango, faz parte do fundamento. Não é? Transferência de peso faz parte do fundamento. Não é? A caminhada, você aprende a caminhar e ele vem com um conjunto de transferência de peso, de postura. Então, você tem N elementos que fazem com que você consiga chegar à parte mais próxima da perfeição. Que é você conseguir fazer um movimento e solicitar isso pra dama com uma boa condução, com um bom posicionamento corporal, com uma boa transferência de peso, com uma boa musicalidade, com uma boa interpretação musical, com um bom espelho. Entendeu? E isso tudo faz parte. A postura, etc. Após esses fundamentos, após os fundamentos, aí nós conseguimos chegar a essa situação aqui, que são os elementos. Os elementos são os passos. Se eu já tenho noção, já tenho noção do que é equilíbrio, então eu vou conseguir executar um elemento ou um passo de maneira muito mais fácil. Então, assim, se eu tenho que aprender a girar pra poder encontrar a minha dama aqui, eu estou com a minha dama aqui dançando, fazer um soltinho e tem um momento que todo mundo faz assim, faz uma preparação. Essa preparação, vocês podem ver, é feita em andeó, que é uma coisa que quase não se fala, mas o balé, ele faz parte dessa base de toda a dança. Então, você prepara um andeó, prepara um plié pra você conseguir executar o movimento e continuar dançando. Então, você continua dançando depois que você faz a preparação pra você fazer um giro. Esse giro exige técnica, mas esse passo é um elemento. E aí, como é que você vai passar pra uma pessoa que ele tem que fazer um contratempo e ele tem que girar e parar no local que você quer? Como é que ele vai fazer isso? Mas, professor, eu não sei girar. Ah, beleza. Então, pra poder aprender a girar, precisa disso, daquilo. E você vai passando os pontos até que esse elemento, junto aos fundamentos, vai fazendo com que tudo comece a ficar coeso. Aí você começa a encontrar uma dança coesa, onde você começa a ter prazer de fazer os passos. Quando a pessoa faz um giro e não consegue ter equilíbrio, é porque ficou pendente esse ensino de fundamento pra ele. Então, todo profissional de dança tem por obrigação o ensino dos fundamentos. Não tem como ficar ensinando os passos sem que você passe pra ele o mínimo de técnica. Não é isso? E aí, acabei de falar essa palavra, olha, qual é a próxima? Técnica. A técnica, você só consegue obter ela se você consegue juntar o sentimento, o fundamento e os passos. A junção disso faz com que você obtenha a técnica necessária para que, enfim, enfim, após a aula que eu estou ministrando aqui e todos os professores estão ministrando, você possa praticar o que foi ensinado. Não adianta querer fazer aula comigo e com qualquer outro professor sem que você pratique. A prática tem que estar inserida nisso, não tem jeito. Juntando todas essas cinco opções que estão aqui, essas cinco funções aqui, você consegue ter uma dança prazerosa. Porque você conseguiu ter o sentimento e fazer com que esse sentimento se aflore muito mais, depois que você domina os fundamentos, os passos e isso lhe dá a técnica para que você possa praticar nos bailes. Você possa praticar em casa com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe, com você mesmo. Você mesmo pode pegar de frente de um espelho e você pode treinar isso. Então, o que vai ser passado aqui hoje, espero de verdade que vocês possam praticar para que vocês consigam chegar no momento daquele cliquezinho que vem o prazer. Cara, é muito gostoso. Quando você encontra esse prazer, é maravilhoso. Gente, resumindo, isso aqui é um manual compulsório para que você consiga ter prazer em dançar. Seja na dança de salão, seja na dança flamenca, seja no hip hop, seja na dança urbana, aonde quer que seja. Se você quer ter prazer em dançar, você vai ter que passar por essas etapas aqui. Vou colocar meu quadro aqui. Para que a gente não se esqueça, não se esqueça de forma nenhuma que essas coisas aqui fazem parte de tudo que vai ser passado hoje. Tá bom? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês uma movimentação, vou trazer para vocês uma movimentação que vocês vão entender devagarinho, passo a passo, até o ponto de vocês conseguirem pegar a dama de vocês, ou então puxarem o namorado de vocês, o cavaleiro, e vocês possam tentar praticar. Tá legal? Vamos aqui para outra parte aqui. Vamos lá. A gente vai falar o quê? Do ritmo. Ritmo bolero, né? Eu fiquei imaginando que ritmos que eu poderia trabalhar. Falei, caramba, o que que eu posso trabalhar? Mas que ritmos compõem exatamente a dança de salão, né? No nosso caso aqui é chamado de dança de salão, e lá fora é chamado de bom um dance. Dentro dessa minha experiência, eu passei por alguns países, países como África do Sul, Índia, Nepal, Tailândia, Portugal, Espanha, e eu verifiquei dentro desses países que cada um traz consigo as suas crenças e costumes. Dentro da sua cultura, essas crenças e costumes fazem com que cada um pegue o que lhe traz de mais forte dentro da sua cultura. Por exemplo, na Índia. Na Índia, que foi um local onde eu fiquei quase oito meses, na Índia nós temos lá o rock. O rock e a salsa como os ritmos mais fortes. Mas o rock, na dança de salão, na Índia, a Índia foi colonizada pela Inglaterra, né? A Índia foi colonizada pela Inglaterra. Então o rock na Inglaterra teve muita força, principalmente musicalmente. Todo mundo sabe que os Beatles vêm de Londres, então por eles terem sido colonizadores, com certeza o rock está muito presente dentro da dança de salão na Índia, no caso lá, o ballroom dance. E ao passar por lá, pra mim era uma alegria poder sair de lá e a galera ter ficado lá dançando sambinha, todo mundo aprendendo um pouquinho o samba, fazendo tic-ticatu, tic-ticatu, tic-ticatu. E essa malemolência nossa, essa coisa que a gente tem do quadril, isso aqui é muito difícil de passar, é muito difícil de passar, mas todo mundo tem condição de aprender isso. Então, movimentos, ritmos, né? Inseridos na dança de salão aqui. Há 20 anos atrás, eu estou com 26 anos de dança, você falava assim, você olhava uma placa, dança de salão, você sabia que ia ser ensinado bolelo, estava escrito lá fox e samba. O fox não tem nada a ver com o som tinho que a gente ensina aqui, não tem nada a ver. É um ritmo americano, uma coisa lenta, né? É diferente. Então, o mais próximo seria o foxtrot, que tem aquele... Tem os quick steps, né? Então, isso é o mais próximo do foxtrot, que é o nosso soltinho. Que bem dizer, só a gente dança assim. Porque lá fora é... E aqui não. A gente faz o atrás-a-frente, e esse um, dois, três, ele é repetido novamente com o atrás-a-frente. Atrás-a-frente, atrás-a-frente. Então, tem muita coisa que traz elementos de rock, muitos elementos e histórias do rock. Isso é muito maneiro, né? Então, falem do bolelo, do soltinho e do samba. Esses ritmos, notoriamente, estão dentro da nossa criação, dentro do nosso berço. Mas aí você encontra, dentro desses ritmos, muitas outras coisas. Muitas outras coisas para se aprender. Porque nós temos um bolelo romântico, e o professor pode ensinar um bolelo latino. Esse bolelo latino já é feito com um corpo diferente. O corpo já tem um quadril. Já tem um quadril. Já não é aquela coisa mais toda, sabe? Toda ereta, né? Aquela coisa... Aquele corpo straight, né? Todo esticadão, tudo bem retinho. Não. Já é uma coisa mais... O bolelo latino já é uma coisa... Já tem uma coisa mais caliente, né? Isso é muito legal. Isso é muito maneiro. Então, nós temos a salsa, que é um ritmo que a gente encontra aqui no nosso Rio de Janeiro. Nós temos o zuki, também, que é um ritmo que, geralmente, antigamente ela cantava muito por músicas francesas, mas com batida em uma base da lambada. Então, tem muita correlação com a lambada do zuki, né? Que é aquela coisa... Que eu vejo muita coisa de contemporâneo também dentro do zuki, né? Temos o tambo, temos o tambo, a gente encontra o tambo, que pra mim é o alicerce disso tudo que eu vou ensinar aqui. Quem aprende tambo tem uma preparação, uma capacidade enorme pra aprender qualquer ritmo. Sinto muito pelo Brasil ser um país latino, latino, e não parecer estar inserido dentro desse mercado latino. Porque coisa rara é a gente encontrar tambo aqui no Rio de Janeiro, que é uma das capitais da dança do nosso Brasil, e salsa. A gente não vê... Onde você encontra uma banda tocando, sabe, rumba, merengue, que tudo soa como pseudônio, salsa? Onde você encontra isso? Você não encontra. Então, não parece ser um país latino, né? Galera, essa parte, já de dissertação, com respeito à parte técnica dos ritmos, eu acho que já tá tudo mais que resolvido, né? Então, fica aí essas dicas, isso tudo que eu falei, grava isso aí, e agora vamos à prática. Eu convidei hoje pra estar comigo aqui a professora, professora gabaritada, anos e anos, anos e anos, que também teve a sua história, né? Começada lá na Bahia, começou lá das oficinas do Nodul, e de lá ela veio desbravando nesse Brasil até chegar aqui no Rio de Janeiro e trazer toda a sua simpatia, a sua técnica. E eu vou convidar pra estar ministrando essa aula comigo hoje, nessa live maravilhosa, ela, a incrível, maravilhosa Leila Santos! Um abraço de palma, galera! O povo está eufórico aqui, porque lá é isso, o povo grita! Então, galera, inclusive eu queria chamar os seguranças, que o pessoal tá se aproximando. Então, ó, a gente vai fazer, vai trazer pra vocês uma movimentação, eu pensei na movimentação. Ela tem, ela passa pelo grau iniciante, passa pelo intermediário e começa a tocar lá no, lá na áreazinha do avançado, do avançado. Ah, porque o movimento é difícil? Não! O conjunto de tudo que vai ser feito exige muito domínio dos fundamentos, né? Muito domínio dos fundamentos, para que tudo possa ser realizado de maneira, sabe, sublime, leve e incrivelmente natural. Então, a gente vai começar com a base do moreno, que rapidamente digo pra vocês, abraço! O abraço é um dos fundamentos mais importantes. Você imagina você ter que abraçar uma dama ou um cavaleiro e você não sabe como abraçar. Já vai abraçar a pessoa assim, ó. É muita gente que dança assim, ó. Fica assim, ó. Vai dançar um forrozinho? Gente, eu nem falei do forró, né? Forró é totalmente nosso, tradicional no Brasil e muita gente dança forrozinho. Então, assim, eu estou dançando para vocês, vocês estão sentindo? Que eu danço para vocês, mas eu estou acompanhado de uma dama? Então, assim, zero cumplicidade. Então, ó, vou abraçar essa minha dama linda. Já vou, ó, 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 ó. Cheguei aqui. Imaginemos aqui um triângulo. Deixa eu pegar pra cá um pouquinho. Ó, ó, um triângulo, dois triângulos fechando, três triângulos. Isso aqui é legal, é uma dica legal pra todo mundo poder entender que esse braço aqui, ele não é assim, não é assim, não é assim, entendeu? Você perde os triângulos, entendeu? E outra coisa, essa mão aqui, se vocês querem continuar olhando o rosto da professora Leila, eu tenho que trazer essa mão da altura do queixo no máximo. Aí vocês conseguem ver o rosto da dama, né? Isso é uma dica muito importante para os cavalheiros. E aí, vamos à parte do abraço, em que você abraça o abdômen lateral, pegando as costas da dama aqui, o abdômen. Essa parte aqui, pra mim, pra mim, o abraço tem muita correlação com o grau e o nível que você dança. Se você é iniciante, essa mão aqui pode naturalmente estar só aqui assim, ó. Ela é um pouquinho incômoda, mas com o tempo isso aqui já vai ficando assim, até que o abraço fique realmente completo. Esse abraço completo faz com que você não tenha mais a visão do chão. Você não tem mais a visão do chão. E o aluno iniciante, naturalmente, ele precisa ter o contato e ver o que ele está fazendo. Ele gosta muito de se autoavaliar. Ele fica assim, ó. Aqui, aí ele olha, um pouquinho para a dama, ele olha para o chão de novo, né? Porque ele aprendeu o que tem que ser pé com pé. Pé com pé. Tudo que está sendo feito tem que terminar, ó, pé com pé. Não é? A dama veio pra mim, tem que buscar meu pé, ó. Ó o pé, ó. Vume. Pé com pé. Então, assim, o aluno precisa olhar para o chão, o aluno iniciante. O intermediário já não olha tanto para o chão, mas ele sente um pequeno incômodo. Se você abraçar uma dama intermediária e prendê-la aqui, ela fica bem incomodada. A maioria fala que está se sentindo meio sufocada. É porque ela está apreensiva. E existe o medo de errar. Existe o medo de errar. E é só a prática que faz com que esse medo vá sendo esvaído. Isso vai ser esvaído naturalmente. Então, a gente vai começar com a base do boleiro. A base do boleiro, ela é pé esquerdo à frente, pé esquerdo atrás, pé direito atrás, pé direito à frente. Então, eu tenho dois movimentos com cada perna. Um e dois, três e quatro. Vou virando. Um e dois, três e quatro. Um e dois, três e quatro. Um e dois, três e quatro. Beleza? Então, eu vou colocar a base do boleiro logo de cara, um pouquinho na música. Valeu? Para vocês poderem entender que existe um intervalo. Um intervalo. E não se pode fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Não pode fazer isso porque existe um eco. Existe um eco que vai fazer com que você se mantenha dentro do ritmo. Entendendo? Um e dois. Três e quatro. 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 Então, esse aguarde, essa espera para o que vem logo depois, a gente chama de eco. Porque ele fica um eco. Um e dois. Três e quatro. Um e dois. Entendeu? Vou colocar na música. Espero que vocês curtam. Vamos lá. Tá, 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 tá. Ele tá sem som. Deixa eu ver aqui se de novo aqui. Olha, tá, tá, tá. Falando, tá, tá, tá. Enquanto ele tá arrumando o som ali pra falar das meninas também da dança de salão. Que a sua dança seja gostosa e que o seu cavaleiro consiga te transmitir muito amor na dança, né? Seja muito tranquilo sua dança. Porque a dança, ó, é só alegria. É só diversão. Então, nada de ficar... Eu tenho medo de dançar no salão com o cavaleiro, não. Vamos dançar, vamos ser felizes. Ok, querida? É isso aí. Olha essa. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Vamos ouvir o tempo da música, ó. 1, 2, 3, 4 2, 3, 2, 4 1, 2, e 2 1, 2, 3, 4 2, 3, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 entendeu show de bola então existe esse intervalo que tem que ser respeitado se a música forma rápida um e dois três e quatro tem que respeitar esse esse eco quase rolando silêncio e logo após o ritmo volta dentro disso que a gente está fazendo o que vai acontecer eu vou buscar não sei se vocês repararam mas eu busquei um universo paralelo porque existe um universo na frente da dama aonde os ritmos ao meu ver tem as suas limitações sem que você deturpe o ritmo se você não pretende deturpar o modelo aqui na frente da dama existem ritmos que são limitados ritmos movimentos que têm que são limitados porque eu aqui na frente da dama eu posso fazer uma abertura tudo com o tempo a frente dela posso fazer um balanço tudo um balancinho posso fazer sacada de perna mas depois que ela sacou já saiu da minha frente ó então os movimentos na frente da dama eles são realmente limitados quando você sai desse dessa posição ao qual vocês vão me vendo agora e você aparece aparece esse espaço aqui gigante paralelo aqui eu vos garanto que é infinito o número de movimentos então mediante a fazer isso eu vou sair da frente da minha dama fazer a saída lateral e continuar a base e vai ficar assim ó um e dois três e quatro um e vai sair da dama saiu olha a minha saída eu saio da dama mas eu não faço isso ó um monte de gente sai da dama assim ó cara já sai dançando com outras pessoas ela já ficou aqui ó parece cumprimento de irmão de santo isso não dá não vai rolar isso você tá aqui ó um bom 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 sair sair da dama vou repetição para ela aqui ó ó entendeu então saiu da dama é um outro universo e aí vou colocar na música só essa saída da dama Pega rapidinho aí, chama o seu palo aí Agora, gente, vai lá Dá tempo, chama, ele deve estar aí na cozinha Tá fazendo comida, tá o quê? Tá dormindo? Não é possível Acorda aí e vem pra aula A aula tá rolando agora, você não pode perder Tudo bem que isso aqui tá rolando agora ao vivo Mas vai ficar gravado pra vocês Né? Mas, pô, aproveitam agora Porque agora eu tô aqui Depois vai ser um outro jeco Que vai ficar repetindo robótico Entendeu? Vamos lá, hein Vamos responder aí Um, dois, três, quatro Aí, na dama Continua, data muda Pode ver que a dama também não tem alteração Isso Show de bola Beleza Então, ó, a gente aprendeu a fazer a base E sair da frente da dama O que que mudou pro cavaleiro e pra dama? Nada Pra ele, a única coisa que muda é que o pé direito dele Quando vai atrás Porque o ápice à frente é esquerdo Pra damas e cavaleiros E o ápice atrás é direito Só que esse direito é a preparação da saída da dama Preparação da saída do cavaleiro Desculpa Preparação da saída do cavaleiro O cavaleiro vai sair da frente da dama Sai E isso aqui que é um pouquinho complicado Você sai pra sua direita, pra sua esquerda Mas não perde a publicidade com ela Continua Aqui depois você só Continua o movimento naturalmente Né? Fora da dama, gente Fora da dama A gente pode fazer o balancinho Que é uma coisa muito básica aqui, ó Balança o corpo, ó Tudo Qual a elegância que a professora Helena fazendo o balanço A elegância do cavaleiro fazendo o balanço E vocês podem ver que eu não tenho a menor intenção De ficar seduzindo as pessoas com o balanço Assim, ó Não é pra fazer assim Não tem essa indicação da região pubiana pra frente Quando tá dançando assim, ó Fica assim, ó Isso não é legal O tronco tem que estar na frente Eu tô aqui Cola com o meu peso pros dedos Ela pros dedos E aí o balanço ocorre aqui, ó E ela faz o balanço, ó Show de bola? Movimento básico zácio, né? Problema zero E aí, uma dica pra você Vou colocar a nossa querida professora Leila Pra caminhar até vocês Ela vai chegar aí perto e vai dar uma piscada Vai lá, caminha até o nosso público Vai lá, pam Ó a caminhada dela Olha isso Isso aí não tava combinado não Ah, meu filho, é isso que eu quero dizer Isso não tava combinado não Meninas poderosas fazem isso Olha aí, ó Agora os cavaleiros Agora os cavaleiros Cavaleiros, ó Vou dar aquela giradinha que ela deu Brincadeira, brincadeira Termina assim Isso Show de bola Mas quiser terminar assim pode terminar também Não tem problema Termina como você quiser Importante que eu fiz essa caminhada Por quê? Eu não sei se a câmera tá me pegando aqui, ó Não sei se aqui tá ao limite Deixa eu ver Deixa eu ver Até aqui Show de bola Beleza Agora ela vai caminhar normal Ela vai vir pra direita dela frente Eu vou sair pra trás Vem Caminhada normal E vou no banco Caminho normal assim na rua Normal Não é porque você tá dançando Que você tem que começar Pisar grande Mudar a natureza do seu corpo O que Você já vem com o movimento aferido de fábrica Então o seu passo é esse Tchum 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 Mas professor Jefferson O seu cavaleiro que tá comigo O meu esposo tem dois metros de altura E eu tenho o tamanho da professora Leila Aí É uma outra situação Ele vai ter que se adaptar ao limite dela Porque você imagina que o passo dele Não é igual o meu Que saiu dessa linha E pisa dentro desse Desse azulejo aqui O dele naturalmente vai pisar nessa outra linha aqui Pra ela fazer isso Pisa dessa linha pra cá dançando Pra cá Ih, nem chamei o dançou Dessa linha pra essa linha aqui Dança aí Olha isso Como é que ela vai ter que dançar Vai 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 ficar pulando Micro riachos Não vai dar pra ela ficar dançando assim Não tem como Então cavaleiros grandes e damas grandes Todos os dois tem que entrar No elemento Cumplicidade No elemento No fundamento Cumplicidade Cumplicidade Vai fazer com que haja sincronismo Né Vai fazer com que os dois Pareçam um só dançando Ó Tchum Vou abraçar ela totalmente aqui Então assim Com o tempo, os dois começam a se adaptar e o cavaleiro e a dama conseguem passar um para o outro e quer dar um passo um pouco maior. Isso não tem problema, você pode dar um passo um pouco maior na circunstância, mas cuidado. Então, o que você anda no dia a dia, você já está pronta para dançar. Pronto para dançar, tá bom? Vocês já estão prontos, beleza? Vou dar continuidade agora, vou fazer o seguinte. O movimento agora é o seguinte. Quando eu estiver fora da dama, eu vou fazer com que ela alongue um pouquinho esse braço e eu vou dar um passinho atrás e trazê-la para mim. Ou seja, eu troco a mão. Essa mão esquerda, eu trago para a mão direita. E essa mão direita, ela desce, fazendo com que ela tenha vontade de enroscar. Obviamente, essa mão aqui não pode ficar assim livre. Vai ficar aqui. E aqui nós conseguimos uma posição, que é uma posição de dança muito antiga que existia na valsa. Que a valsa tinha muito isso aqui. Até que os dois se afastavam. A valsa é o minueto, a valsa é de Landler. Olha que coisa linda. Como é que é? O menino é poliglats. Entendeu? Então, recapitulando. Mão esquerda com a mão direita. Alonguei a minha dama um pouquinho. Por que eu alonguei? Porque aqui nós temos três triângulos. E esse triângulo irá se perder no momento que eu faço isso. Olha. Perdi o triângulo. Trago ela para a outra mão. E abraço o abdômen lateral dela aqui. Me colocando justamente com o meu adutor. Atrás justamente aqui da coxa dela. Pegando um pedaço do bumbum e o adutor dela. Me coloco aqui. A parte da escápula dela é descansada aqui no meu peito. E ela descansa aqui. Isso aqui faz com que qualquer movimento que eu queira fazer com ela aqui. Se eu quiser fazer alguma coisa e a música pedir alguma coisa mais romântica. O corpo encosta. E aí eu posso girar a dama de volta. Pegar ela de novo. E continuar dançando. Entendeu? Então, a gente vai fazer isso aqui. Um e dois. Saiu da dama fora. Um e dois. Vou alongar a minha dama. Pum, pum. Fez isso aqui com qualquer dama. Ela já sabe. Aí vem coisa. Né, amor? Isso. Aí vem coisa. Girei a minha dama para mim. Pum. Qual é a perninha dela que está livre? Esquerda. Então, cavaleiro, não adianta você fazer isso e querer ir para lá. Cair para lá. Ela não vai para lugar nenhum. Se você fizer alguma coisa para lá, ela vai só levar do máximo essa perna para o lado. Essa perna aqui está livre. Tá bom? E aí nós vamos passar um outro movimento muito tradicional, que é o movimento chamado de leque. O leque ocorre quando os dois estão de forma paralela. Paralela. E seguindo para frente. Por mais que os movimentos sejam escalonados ou diagonais. Tá bom? Então acontece aqui. Diagonal. Junto. Diagonal. Tchan. Vou voltar. E diagonal. Tchan. Tchan. Importante. A perna dela passa por cima do meu pé. Eu passo por cima dela. Ela por cima de mim. Isso faz com que isso aqui seja uma arma para várias coisas. O meu gastrocnêmio aqui, a minha panturrilha, serve para várias coisas. Tá bom? Pum. Tchan. Pana. E aí, qual é a diferença disso aqui para o outro movimento? Nenhum. É porque é só que ela está abraçada de forma invertida. Né? Ela está abraçada aqui para a direita, para a direita. E aí nós podemos fazer o leque também, olha. Leque. Leque. Eu acho até muito mais cômodo assim. Eu acho o leque mais bonito. Né? Que eu posso fazer várias coisas. Vum. Vum. E ela fazer o voleio com a perna. Vum. Aí gira a dama. E vum. Obrigado, gente. Graças a Deus. Deixa eu ir embora. Brincadeira. Vamos colocar na música. E eu vou fazer isso devagarinho. Devagarinho. Trazendo a dama para mim. E tal. E aí a professora Leite, enquanto eu vou colocar a música, ela vai fazer devagarinho essa virada para vocês aqui. Daí para cá. E ela vai tentar mostrar como que isso tem que ser suave. Para que isso aqui aconteça suave. Porque se a dama se assustar aqui e vier para cima do cabelo, ela dá uma pancada aqui. Se ela fizer rápido. Ela dá uma pancada. Então aqui tem o quê? Tem um eco. Não tem um eco? Um e dois. Olha. Um e dois. Um e dois. Um. Entendeu? Esse tempo que ela tem de eco, é o tempo que ela está fazendo o quê? É um movimento chamado pivo. Ela está fazendo pivo. Então, olha a professora Leite. Boa daninha. Coisa muito rápida, né, meninas? Meninos estão de frente para vocês. Nós estamos de costas aqui. Então, a gente vai terminar o passo básico. E aí, com a sua direita, quando ele fizer o alongamento, meninas, você já prepara seu corpinho. Só que a condução do cavaleiro, ela é muito importante. Por quê? É a condução dele que vai determinar o local que ele quer que você seja conduzida. Ok? Então, eu estou com a mão na minha mão direita, ele com a esquerda. E aqui a gente vai pisar lentamente lá na frente, ó. Vai pisar com a direita. E aqui a gente faz o... E aí sim, a gente vai lá atrás com a esquerda e deixa a esquerda livre. Porque a partir desse passo aqui é que ele vai fazer o leque. É isso aí. Ok? Então, recapitulando. Passo básico. Direita atrás. Direita pra frente. Vamos mudar a direção. E aí a esquerda fica livre pro cavaleiro fazer o passo. Ok? Vamos lá. A gente vai fazer tudo até aí, tá bom? Vamos lá. Vamos passar isso aqui primeiro aí, pra repetir. Bora. Vamos lá. E aí E aí E aí Quando nos abraçamos Tantas coisas que fizemos Não se falta nem abraço Um encuentro perfeito Entre o teu e o meu pecado Viu? Um encontro perfeito Entre tu e meu peito Vamos de lado Vamos de lado Quase, ó Quase com a mulher Mesma posição Ah, professor Quero que ela volte para onde ela está Um discípulo Só soltar da mão Vamos trazer Um, dois, três Então, é isso Aqui, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma vez de costas para vocês Que eu acho legal o pessoal ver Essa movimentação do cavaleiro Aqui, gente, ó Quando eu estou com a minha dama aqui Eu alongo Trago para o meu mão Para a minha outra mão É isso aqui, ó Fala parceiro Entendeu? É o cumprimento Tá? Então eu levo a minha dama lá, ó Trago para a outra mão E essa mão aqui eu abraço Eu abraço No momento que eu abraço Eu posso fazer com que a dama Continue para trás É uma decisão minha E é uma decisão que não pode ser feita Pegando a dama Pegando a dama sem prepará-la Pode pegar a dama de surpresa Eu sou hiper a favor Que os cavaleiros Façam com que a dama Seja surpreendida na dança É porque Desculpa Há uma diferença entre Surpreender a dama E preparar a dama para a surpresa Então Isso Assim Não Não tente surpreender a dama Se você não está preparado Isso Você tem que ter certeza Do que você vai fazer Exatamente Já tem que estar aqui pronto Na cabeça Aí vamos lá Traduzindo isso que eu estou falando Ah, então Professor Jefferson Quer dizer que a professora Leila Se você começar a fazer com ela aqui Ela não faz a minha ideia Se você vai para trás Ou se você vai levá-la para o lado Não, não faz a minha ideia Eu estou conversando com vocês E eu estou conduzindo lá Estou aqui, ó Pum Tchum Ou seja Há uma proteção Onde eu mostro que ela não vai para trás E essa minha mão aqui Se eu quero que ela venha Daí para cá E eu simplesmente que ela venha para trás Eu não travo nada Não há trava nenhuma Então ela vem direto, ó Tchum 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 Ela vem direto Não tem trava Então se eu proteger as costas dela Com o meu antebraço É porque eu Não desejo que ela vá atrás Mesmo que eu queira Tá bom? Mesmo que eu queira Estou aqui A professora Leila Vai ficar aí travada E eu vou atrás Passei para o outro lado Entendeu? Então Essa decisão E esse controle Só se consegue Fazendo aula E com prática Praticando Praticando Beleza? Vou colocar na música O que eu desejo fazer O que eu desejo fazer É que a professora Leila Venha aqui E a gente Percebam que eu estou aumentando A maior dificuldade? Agora eu vou aumentar um pouquinho mais Então eu quero que ela venha aqui Vou Faça um leque Preparação Levo-a à frente E ó Vou descer ela Vou descer ela Quando ela descer Isso aqui se chama Fondi Eu vou fazer Gente, como é que eu amo daquilo aqui? Dezena Compasso Desceu o compasso E aqui eu vou fazer isso Quero que ela vire direto Para dar sequência No leque Beleza? Aí Vem a saída A gente tem muitas coisas De falar Mas o tempo é curto É, o tempo é curto A gente tem mais ou menos 20 minutos no máximo Para poder acabar Então eu vou colocar na música E vou trazê-la para mim Beleza? Não dá para mostrar Todas as técnicas aqui Vamos lá Mas aí Só você ir lá E procurar a gente Lá no Instagram Vamos lá Vamos lá Vou daqui de fora Lá no Instagram Ó Leg Aqui atrás da perninha dela Ó Frente Trai Ó De novo Vamos fazer Na base da dama Alonguei o braço Travei as costas Trago ela para o lado No lugar Ó Barcação Mestre já Melhor chamava isso aqui Antigamente Tipo Pac-chum Vem Agora eu vou indicar A perninha dela Por trás Ó Boleio Frente Vinha atrás Base do boleto Na boa Fez isso aqui Na dança Já está top Ó Fez isso aqui Ó Traz a dama Tá bom Beleza? Beleza Agora eu vou Mostrar para vocês Como ficaria esse movimento Trazendo a dama para baixo Porque olha só Rapidamente Tem quatro Quatro Locais Quatro Espaços Quatro locais Que você Pode fazer Fazer com que a dança aconteça O primeiro O primeiro estágio O primeiro estágio É o natural É o natural É esse estágio que a gente está aqui Esse é o estágio natural Esse aqui é o local de maior conforto Para se dançar O segundo estágio É o que eu faço com que ela dance E eu traga Para baixo Traga ela para baixo Então Há uma pequena Há uma pequena condução para baixo Onde eu imponho Uma porcentagem de resistência aqui Para que a gente possa ter Essa resultante aqui O outro estágio Terceiro É o estágio da meia ponta Muita gente chama assim Ah ela só dança na ponta do pé Na ponta do pé Quem dança é bailarina Meia ponta Que é quando eu estou aqui E eu preciso só fazer isso aqui Uma suspensão E a dama tira o salto do chão Que é quando a gente tem que fazer Algum giro E eu tenho que fazer isso aqui Entendeu Eu tenho que fazer um giro Alguma coisa E essa meia ponta Ela acontece Ela acontece Se eu quiser justamente Fazer uma coisa assim Subir a minha dama Entendeu Então eu faço alguma coisa Que é uma suspensão Para poder vir E hoje A gente vai passar pelo estágio Pelo estágio Desse movimento aqui no final Que é um estágio de aferrar De ir para o chão Então quando eu trazia A professora Leila Que passa pelo estágio De subida Aqui ó Aqui ela sobe Ó o salto Não está no chão Ela começou natural E passou pelo estágio De suspensão Né Aqui é o natural de novo Estamos aqui no natural Ó Aqui Ela pode suspender Ou não Ela pode ficar aí Ou ela pode tirar Essa perna aqui O salto do chão Vum Subir Tá bom Logo após a gente Passar por isso Eu vou levar lá à frente Que é o estágio natural E vou fazer com que Ela sinta uma pressão Para baixo Ó Tchum Ó Trouxe ela para baixo Trouxe ela para baixo Pode reparar aqui ó Como é que o dedinho dela Está querendo desenhar o chão Como se fosse um compasso Ó Manteve aqui o eixo O eixo está entre eu e ela Ela desceu O eixo O eixo O eixo Isso E daqui Ela vai suspender Vai crescer ó Vum Ó lá Tirou o salto do chão Para que a gente possa voltar Para o natural de novo Voltou para o natural de novo E eu vou simplesmente Fazer com que ela saia E eu volte a dançar Tá Tchum 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 Beleza Quanto tempo a gente tem Deixa eu ver aqui Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Agora Que isso Aula Aula foi rápido Que isso gente Vamos Vamos lá Ainda tem nove minutos Esqueci comigo Vamos lá Vou botar aqui na música Vou começar no lado de fora Base Vou alongar minha dama Alonguei Troce Marquei no leg No lugar Tchum 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 Perninha Frente E trás Trás E frente Vai descer Tchum 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 Praça por cima E Tchum 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 Alonguei Virei Tá Ó Beleza Vamos lá Dica final aqui Beleza Dica final A dama está embaixo E eu vou completar esse giro Braço esquerdo Braço esquerdo e essa mão aqui Tem que dar um impulso Porque ela está aqui no fondue E ela vai fazer quase um poupê Ela vai trazer essa perna para cá Ela sai do fondue e faz um poupê Para poder voltar De novo para a marcação Cavaleiro Coisa mais difícil aqui Manter a dama no eixo A dama está lá E eu vou girar lá daqui direto Sem caminhar Que é mais difícil ainda Que é no lugar No lugar Chegou aqui Como é que ela sai mesmo Você vai soltar a mão direita Pode até trazer um pouquinho para cá Sobe a esquerda E ela vai lá atrás Ela vai lá atrás A dama coloca a mão aqui Deposita a mão no aluno só Entendeu Se você quiser você pode trazer a dama E você fica parado Entendeu É um abraço que ela faz em você Ou então Se você quiser Durante esse processo O cavaleiro Dá um mergulho Olha o ponto dela E o abraço Volta a acontecer novamente Valeu Vou fazer isso de lado E um E dois Três E quatro Trouxe a dama Leque no lugar Voleio E Frente Desci Desci a minha dama Girei E Um Dois Vou trazer a minha dama Suba o braço esquerdo E ela foi E eu Entrei de novo E aqui eu posso dançar Com ela Naturalmente Tá bom Essa movimentação Como eu disse Ela passa por Pela coisa básica Passa pelo intermediário E tem uma exigência De avançado mesmo Nesse final Onde É necessário Ter A noção Total Do equilíbrio E do controle Para poder executar O movimento Tá bom Galera Eu vou colocar A música A gente vai dançar Esse movimento E depois a gente vai Seguir dançando Na vontade A gente vai dançar Uma música Para poder fechar Mesmo A nossa live Eu queria muito Agradecer A vocês Que estão aí Assistindo A vocês Que estão nos apoiando Muito obrigado Muito obrigado A professora Leila Santos De coração Pela presença Valeu Tenho certeza Que vocês vão Convencer aí Os seus parceiros Filhos e pais A tentar fazer Um pouquinho De movimentos E busquem Não busquem Só a minha Professora Leila Busquem Academias de dança Que isso faz Com que a sua vida Fique mais saudável Seu espírito Sua alma Dançar É uma benção Tá bom E Eu vou colocar A música E me despedir De vocês Mas rapidinho Facebook Professora Leila Santos É Leila Santos Somente Só a Leila Santos O meu é Jefferson Tomaz Com T-H-O-M-A-Z E o meu Instagram É Jeff Thomas Jeff Thomas Com dois Zs no final J-E-F-F-T-H-O-M-A-Z-Z O teu Instagram é Leila Santos 7 1 28 Segue lá galera É isso aí galera Vou botar a musiquinha aqui E eu termino com vocês Com uma pequena frasezinha E um despedido Vamos lá Um pedacinho dessa música A minha frase já é Quem dança é mais feliz Vamos dançar Vamos lá Vamos que vamos Espera aí Vamos nessa Viver os sonhos meus Meus braços Teus Grande amor surgiu Teu calor O azul do céu Teu olhar É o céu azul Do meu olhar A sombra do sorriso Teu Fiquei Até que um dia mal Me despertou Adeus Resilusões Adeus Tudo já passou Morreu Quanto a lembrança Do amor Do sorriso Teu Seu Fiquei Muito música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu danço a música, traduzindo por meio de movimentos tudo aquilo que foi criado por meio dos sons. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, galera. Uhul!